Seja pessoal da TV Começando mais um vídeo Deixa o like, se inscreva no canal Ativa o sininho, estamos começando O trouxa tá ali paradão, tá bobeando Deixa o likezão, se você tá gostando Deixa nos comentários aí a sua opinião, tá ligado? Como é que tá tendo, sendo essas Esses vídeos que tão saindo aí no canal é bom Vocês deixarem nos comentários que eu gosto de ver os feedbacks E se tá ficando legal Vire membro do canal, se você não é membro ainda Esse botão azul embaixo aí, tá ligado? Vire membro aí, eu sou trouxa, tá ligado, doidão? Tá ligado? Vire membro aí E aí, trouxão? Dá o papo Tranquilo? Pode crer, pode crer Cuidado que o flamenguista ali é ladrão, cara Cuidado, cuidado É, dá moto aí, cuidado Não sei nem quem é, tá ligado? É o seguinte, é o seguinte, alguém mandou um áudio Aqui pra mim O último vídeo aí, teve um negócio do rato lá Que o cara pegou o rato, que não sei o que Queria fazer alguma coisa com ele, né? Eu já tentei ligar pro rato e o rato não tá atendendo, tá ligado? Ele não tá atendendo, ó Vamos fazer um teste de novo Cadê ele aqui, ó? Fora de área Sempre fora de área E o rato tá, em todo momento ele tava lá Então é o seguinte Mandei uns áudios E recebi um, tá ligado? Vamos ouvir aqui esse áudio aqui, ó Vamos lá Que a gente vai responder agora, ó É, não fui eu que aceitei fazer isso por dinheiro Ah lá Sobre pegar o rato Que a gente aceitou o dinheiro, ó Se liga Mas Ó Ó Porque vocês não ficam pra ver as coisas E não sabem o lado certo também Ó, ó Por mim a causa é que esse rato ainda tá respirando Não tá não Porque eu tô, não vejo mais ele Ia acontecer algo bem pior Hum, hum Dependendo Entendi Mas é isso Mas é isso, né? Pode crer, pode crer Calma, calma Agora a gente vai mandar um áudiozinho aqui, tá ligado? Vai provocar um pouco, né? É, então Sobre o Receber o pagamento Pra pegar o rato É, em momento algum Passou pela nossa cabeça Em bater no rato Até porque ele é nosso amigo, né? Então a gente até chegou a ensaiar Dele cair no chão Pra fingir que a gente bateu nele Então Você pode ver aí com a pobre aí Que ela sabe disso Então nenhum momento Que se passou na nossa cabeça, entendeu? E... É isso Esses últimos dias aí Eu vi que você mudou muito, entendeu? E... Dá pra ver aí Que não mudou pra melhor, né? Então... É isso aí Tá de boa Mano, isso aqui Isso aqui Isso aqui vai virar bola de neve, doidão Meu Deus do céu, véi Ah, o trouxa aqui É o trouxa Ô, deixa eu te dar um papo Qual é? Então, daqui a pouco A gente vai receber muitos áudios aí, entendeu? Vambora, vambora, vambora Sempre é merda Sempre é merda Olha, pô Ela mandou a doida aqui Falando que... Que nós recebeu dinheiro, né? Tipo, querendo jogar com o pra cima de nós, né? Ah, tá bom Nós ia dividir com o mano Deu a de doida, tá ligado? Agora eu mandei uma ótima pra ela, véi Que isso, doidão? Meu Deus do céu Que susto, véi Irmão, que acidente grave, véi Carro de pobre, véi Olha o cara que ficou sem moto Olha lá o mano, Elisa Ficou sem moto, seu trouxa Ficou sem moto Não vamos nessa favela aí, não Que eu tô tentando ligar pro rato Ele não tá atendendo, não, tá? O rato? O rato não tá atendendo, tá ligado? Ah, mas eu ontem não vi Porque tava suave Tava suave o caralho Pegaram ele, pô, ontem Então, mas... Até tava vivo, né? Tava vivo, mas eu tô ligando Ele nunca atende Ele sempre me ligava toda hora, pô Tá dando a de doida Ele é chato, ele manda uma mensagem Ele é chato, toda hora Ele manda uma mensagem Ele é chato pra caralho, pô Mas é, não, tudo tudo, tá ligado? Vamos checar se o rato tá lá? Vamos checar? Agora eu vou te falar Se fizer alguma coisa com o rato Eu não volto ali, não Até o rato voltar A gente vem de cima Sim, sim, sim Lá de cima, fitando Fitando tudo Vê se a gente vê ele Ah, não, vamos por baixo Vamos subir nas escadas, tá ligado? Vamos subir na moita Na moita, aliás, escondida Exatamente Se o rato sumir Alguém vai ser preso, hein? Já tô te dando papo Mano, vai que aguentar quem? Eu não sei Não sei ainda não Alguém vai rodar Alguém vai rodar O rato é gente boa, caralho É um palhaço e um trouxa? É um palhaço, é Mas é gente boa A favela da barragem É fácil de invadir Aqui só tem pobre Só de... Não, errei Não esqueci como é que é Eu aqui... É Vulgou minha cabeça Vai, vai Vamos olhar o rato O rato, mano O rato Exatamente Liga a sua morte O bagulho é doido Vamos tá com duas blocos Calma aí, vamos ver Vamos ver Deixa mais aqui Deixa mais aqui Eita porra Calma aí, caralho Ah, não, não, não Toda hora, porra Todo dia, velho Vambora, vambora Vambora, vambora Pera aí, deixa eu tirar minha lupa, velho Eu tô enxergando nada Fala, fala Fala Na hora que der ruim Aí eu vou falar assim Age naturalmente Aí faz assim, tá ligado? Vai, isso é pego, caralho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você ouviu facada? Eu ouvi facada Eu ouvi facada Onde, onde, onde? Lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima Não tô, porra Cheguei Calma, calma Chegou um carro Chegou um carro Chegou um carro Calma, calma Ih, a pobre A pobre tá ali A pobre tá aqui Meu Deus Vai me ver 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 Viu, viu, viu Sai, sai, caralho Corre, mano Sai Ah, não, velho Que desgrama, velho Sai, sai, sai Ah, não Ela me viu lá de cima, velho Sai, caralho Sai, caralho Sai, caralho Eu vou cair Sai, caralho Meu Deus, velho Caraca, desgraçado O que você tá fazendo aqui? O que é? O que é? O que você tá me vendo aqui? O que é que tá parado? Tá botando essa pra mim Tá doida, caralho? Tá uma pobre me ligando aqui O que é? Essa parada aqui Opa Por que eu te liguei de vídeo? Ah, não sei Você quer ver essa senhora aqui na minha frente? Espera aí Eu quero falar com você Ah, tá, tá Por que você tá apontando essa mão pra mim? O que é? O que é? Não, não foi pra você não Foi não, foi não Foi pro muro? Olha o cara ali em cima da casa d'água Deixa eu ver Tem ninguém lá Tem ninguém lá Tem Tem binóculo Que você vai ver A gente só tá olhando aí, entendeu? Nossa, que bula Ele caiu Tô gritando igual um trouxa ainda Meu amiguinho Oi, meu amiguinho Que negócio de amiguinho é isso aí? Que negócio de amiguinho é isso aí? Ah, eu não é amiguinho não Você nunca chegou assim? O que é que você tá coisando? Não tô coisando nada Deixa eu te falar Você tava ali Você chegou agora? Cheguei agora 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 é que você chegou É Você tava ali escondido Tava vendo nada não, né? Tô escondido nada não Só tava ali só Eu acho que ele viu, viu, patroa Não, não vi não Cadê? Que que você comprou pra mim? Calma Não pode me mostrar agora Quanto que é seu aniversário? Meu aniversário é hoje Você tá de brincadeira, né? Não, é hoje mesmo É hoje Tem uma pessoa aí que eu não quero mais nem bater o olho nela, não, entendeu? Quem? Você já sabe quem é já Você terminou? Tá com muita cal torta Muita cal torta Vocês terminaram? Não sei de nada E outra coisa Cadê meu amigo rato? Seu amigo? É, tô ligando pra ele Não atende Não, hoje ele não apareceu por aqui não Ela botou a mão na cara ali Por quê? Hoje ele não apareceu por aqui não Não apareceu não, né? Caramba, o telefone tá tocando aqui e tal Todo dia eu vejo ele aí Hoje ele tá aí não, né? Entendi, quer ver? Ó, vou ouvir o óleo da sua amiga aqui agora, ó Vamos ver Vamos ver aqui, ó Vai, deixa eu ver Coloca aí pra nós Tô sincera com você que tem coisas de magia acontecendo Eu nunca quis que acontecesse, não Eu não tô ouvindo nada Opa Calma, calma E mesmo assim eu nunca também dei motivo pra vocês Não contarem essas coisas pra mim Vocês podiam ter pedido minha ajuda também Tudo isso poderia ter sido a verdade Ué, ué Ué Tá indo Ué, não entendi essa aqui não Diz ela que isso poderia ser resolvido Se a gente é chamado ela pra falar sobre isso Ó, deixa eu te falar, irmão Isso aí é culpa, tá ligado? É culpa, isso é culpa Tá arrumando muita coisa É desculpinha Ela falou que não queria que isso tivesse acontecido Ou seja, aconteceu alguma coisa, tá ligado? A gente foi paga, irmão Pra dar um pau no rato Exatamente 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 E aí, beleza Não fizemos Pá Chegou um humano Do nada E algema o truto Exato Eu tô achando que isso aqui não é um lugar nosso não Eu escutei barulho de faca Que ela tava O quê? Isso aqui não é um lugar pra nós não Eu acho E aí, cadê o áudio? O áudio tá aqui Eu achei que vocês eram diferentes Mas tá de boa O que que tá acontecendo com vocês? Eu quero entender Muita confusão Muita coisa confusa Vocês ficam querendo falar merda pra nós aí, tá ligado? Fala mentira e acham que tá dando de doido Ah, Ruiz é a maior mentirosa que a gente já conheceu Deixa ela, deixa ela Mas eu tô tentando ajeitar a sua ação Vocês não querem me contar o que ela fez? Que ela mente, tá ligado? A gente não gosta de mentira Eu odeio mentira, odeio Ela mentiu desde o dia que conheceu a gente Exatamente A última vez que a gente vai olhar esse lugar aqui Não, não é não Aí eu não falei pra vocês Qual que é o carro que a gente vai aqui lá de trás? É, você pode escolher onde você quer ir Esse que é ir nesse que é ir no outro Tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Tá oferecendo muita coisa Sabe que fez alguma coisa de errado Tá ligado? Isso aí, né? Nunca ofereceu nada Nunca, nunca, nunca Vamos ali O que que é? Engraçado, né? Como você é Você fala primeiro que a gente tem um acordo Onde eu tenho que só falar coisa boa de você Falar é uma coisa Agora vai ficar fazendo as coisas que nunca fez Chegou aqui, olha só Olha só A gente vem aqui todo dia Não vem todo dia? Ei, ô Bill Pode crer Achei que você tava falando com ela Agora é o seguinte Em algum momento A gente chegou aqui Tá ligado? Chegou aqui Ela chegou me tratando bem Do nada Do nada Pode crer Vambora, vambora Quero nem ver Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Quero papo não Quero papo não Vambora Meu Deus Eu vou pegar o carro Eu vou pegar o carro Não, não, não Sai daí Sai do carro Não, não, não Cadê? Pega, pega, pega a motorista aí Vambora O que que é? Não sei de nada não Por que vocês também estão assim? Estão assim o que? Estranhos Estranhos? A gente tá do mesmo jeito de sempre Não foi nós que mudou Caralho, isso vai ficar na mente Cadê você, ô palhaço? Tu tá onde, caralho? Tô na bike já Já tá aí na bike? Aham Porra, você é trouxa E não dá papo não, né? Quem que você acha que chegou aqui? Eu vi você escondeu dentro do carro Como é que você esconde dentro do carro? Deixa eu te falar Como é que fala? Pergunta a ela se ela também mandou dar facada nos outros, entendeu? Que a gente escutou as facas É, às vezes ela também pagou pra dar facada nos outros aí, tá ligado? Mas o que que você vai fazer? Você vai ficar aí? Vou pegar a nossa bike, irmão Ah, vou aí, Tom Calma aí, Tom Vem aqui, onde você vai? Vai embora, vai embora, vai embora Tchau, 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 tchau Tchau Já ajeita com ela ali Vou ajeitar nada não Vambora Irmão, vou te dar o papo, velho Ô, tio, deixa eu te perguntar Ela também mandou dar essas facadas aí Ela falou que se voltar tem presente Eu mandei essa brava pra ela lá Mano Ó, a Rui veio aqui pra conversar, tá ligado? Metemos o pep Tá doido, matou nosso truta Deixa quieto Sumiu com ele, tá ligado? Sumiu, sumiu, tá com culpa, tá com cupinha, tá ligado? Compreendeu ele, tá ligado? Que aguentou pra comer Eu tô com alguma coisa na mente aqui Que eu tô achando que vou tacar mais fogo ainda Mas não sei se eu guardo e ataco logo Vamos lá no hospital, ver se o rato vai tá lá então Já que ela foi pro hospital aqui, né? Eu acho que não, mas vamos lá Não vai tá aqui não, tenho certeza Tá dando de doido, hein, velho Na moral, eu vou te jogar daqui Não, 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 eu tava zoando, mano Calma, calma Que mundo é esse tão cruel que a gente vive, irmão Mano rato Exatamente Vamos criar uma música pro Mano rato? Fez nada, né? Begado, cara? Vamos criar uma música pra ele Vou criar, vou criar Fuma cigarro? Se liga no Instagram, se liga no Instagram Você não fuma cigarro, não? Fumo não, eu tô suado Parece que você fuma, mano Que essa voz grossa aí Deixa com ninguém, paz na terra Escuta a voz desse menino aqui, irmão Parece que ele é 05 Vai ficar tirando Paga 10 05 Olha lá o 05 Pô, bombeiro, bombeiro Tem algum rato lá dentro, lá? Tem algum rato lá dentro? Tem rato lá dentro? É, um cara de rato Ele falar que tá passando mal É um cara com uma máscara de rato, tio Pior que não, cara Eu tô aqui Foi internado alguém? Foi internado alguém? Cara de rato, cara Eu mesmo não fiz esse atendimento Deixa eu te falar Então não tem nenhum paciente aí dentro, não? Eu acredito que não, cara Eu tava ali até agora Não tem ninguém Pode crer, pode crer É bom saber, então Você viu? Fala comigo Olha o Instagram aí Aquele rato sumiu Procure ele aí Aquele rato sumiu, irmão Nossa Faz seu trabalho Faz seu trabalho Faz seu trabalho A gente tá tristão Olha aí, olha aí que você vai ver Entendi, entendi O cara com saco na cara aí, ó Pega no meu aqui também, sou trouxa Olha aí ele fugindo, olha lá ele fugindo Olha lá ele veteu louco É Halloween agora essa porra, velho Cara, eles tão vindo buscar nós, irmão Mete pé Quem tá vindo buscar? Sacano, quem que é aquele cara? Ele não, porra Vai, vai, vai 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 Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Liga, liga pra ele, liga, liga pra ele Nem ferrando Eu conheço mais policial Ele tá aqui Eu conheço o outro, eu conheço o outro Conhece? Conheço, conheço Vamos subir aqui Toda vez que eu ligo pro rato, tá fora de área Tururu É, tá achando que o rato se foi, mano Calma Fala, moleque Pô, a gente tá precisando de ajuda O que que você tá precisando? Tem gente atrás de nós Tem gente atrás de nós De da onde? Atrás de nós Querem pegar nós, entendeu? Faz o seguinte, vem pro EB Pelo amor de Deus Vem pro EB, mas tá de bike, pô Beleza Eu vou mandar localização aí Você manda VTR pra nós aí De boa De boa Deixa eu ver o que que eu posso fazer aqui Tranquilo Já mandei Vai vir uma ajuda pra nós Calma, a gente tem que sair daqui Você tá ligado que o cara vai pegar nós Vai dar lá, você tá atrás de nós É, então só se esconde Ele tava lá ontem É, e é aquele cara mascarado lá Amigo dele, você tá ligado, né? O cara que foi pegar o rato É ele, pô É ele Vou morrer virgem Depois de namorar tantas, irmão Não vai morrer virgem Oi Não posso fazer nada Liga pra polícia, hein? 190 Ah, é? Então eu vou mandar o Paraguai invadir aí Só me fala Ele, olha só Eu tô ocupado Eu não posso fazer nada Liga, usa o celular Liga pra polícia Não, então o Paraguai vai invadir aí Valeu Pode crer Vamos pensar lá, irmão Cara, esse cara tá negando nós É ajuda Vambora, vambora Vamos botar um PJL errado Postar no Insta, tá bom? Bora, bora, bora Deixa eu te falar, cadê vocês? Eu tô na favela importante aqui agora Você tá com o Bill? Não sei, por quê? Porque ele me mandou áudio falando que tinha alguém de capuz atrás dele Ah, deixa, deixa eu pegar Deixa eu pegar Você tá com ele ou não tá? Tô, tô, tô Tá de boa? Tá de boa, tá de boa Então tá suave Some Tá bom Ah, cara Some é foda, velho Ah, o Vivo mandou áudio aqui Nem ouvi ainda Ah, o Vivo também, tá Eles tão com a culpa nas costas Aí tá toda hora mandando mensagem agora Ih, olha só quem tá Oi, bombom O quê? Não sei E aí, irmão Opa Tamo na paz Na paz de espírito hoje Tranquilo? Paz, paz Tava mesmo, hein E aí? Dá um papo Paz, fala comigo Deixa eu te dar um papo aqui, irmão Vou dar real porque eu tô vendo que tu é sinistro, tá ligado? Olha só E pra rádio aí? Eu tava numa outra comunidade, tá ligado? Morando lá Achei que os caras eram de boa lá, tá ligado? Pode crer, irmão Mas aí você fica um tempo e descobre que não é, tá ligado? É um mel acabado lá, tá ligado? Favela dos cabaços, eu chamo E eu não gostei muito da atitude Exatamente Meteu louco O que eu mais odeio é mentir, irmão Nem que a verdade doa, tá ligado? Fala a verdade Mentir Mentir, eu odeio Fala comigo, irmão Eu quero saber se tem uma casa pra nós aí Quero saber se tem uma casa pra nós nessa favela aqui Porque aqui eu acho que os caras são responsáveis, irmão Tem casa aí, irmão Tem mesmo? Tem casa, mas uma casa maneira pra nós aí, tá ligado? Tipo, com varandinha Com avisa pro mapa Pai, você quer uma casa com quadra assim? Aí, olha aí Aí ele tá falando, caralho Olha esse tratamento, irmão Olha isso aqui Isso aqui é pra uma comunidade, caralho Isso aqui Limpa a rádio aí, rapaziada Fazendo o favor aí Não passa essa rádio pra eu falar com eles também, pô Por que a gente chega aqui e não te conta ninguém nesse bagulho? Agora que não eu tô te vendo aqui Geralmente a rapaziada tá no corre aí, parru É isso aí, irmão Você tá fazendo um proceder, né? Pra favela correr corretamente, não é isso? A gente tá aqui E não tá aqui ao mesmo tempo Exatamente Exatamente Tem que fortalecer o humor aí, tá ligado? Ó, liga lá, ó 777777, ó Gás express, irmão Tá ligado, né? Tá ligado, pô Aí, fica na bike dos menores Dá uma olhada aí Aí sim, cara Os cara chegou aí do trampo, pá Fala do cabelo ver É, nóis, caralho Já chegou Ah, consegui roubar o carro ali, velho Olha isso aqui, cara Outro nível, velho Eita, porra, tem favela pra aí ainda, porra, aí pra baixo? Tem, porra Caralho Que isso, velho Olha lá, aquela área lá, irmão Aquela outra área lá, do outro lado, velho Aquela área lá, irmão É sua também, aquele lado de vocês? Aquela área lá também é sua Aquela lá também é daqui, paizão Eita, porra Pô, e aí? Aí, dá pra vocês descer aqui também, porra Deixa eu ver Aqui, a gente compra aqui, pá E desce Aí, ó Olha aí, velho Aqui já cai de cabeça e morre, né? Né Aqui tem uma visãozinha do mar, mano É, só vai levar um Trave, irmão Tipo assim, a gente tava passando de bike Aí veio o L, tá ligado? Aí a gente ficou Ah, rapaz, tá fazendo muito barulho Peguei uma pedra e taquei Aí bateu no rotor E ele caiu, tá ligado? É Só que aquele L lá tava levando paciente Paciente morreu também Mas ele já tá de boa, tá ligado? Que era perto do hospital, velho Mas tá tranquilo, velho Cada um morre do jeito que tem que morrer, né? Aí, rapaziada Será que eu tô falando, pô? Carai, aí cê mandou, hein, fi Ah, falei pra tudo que tinha coisa melhor, pai Dá uma olhada, dá uma olhada Cara de idiota, do carai Sim, sim, é Cê era pra água, é, mano? Falei errado, né? Ah, pai, cresceu Falou essa língua Ele molou a língua aí Ah, tá ligado Mano, tá mandando avisão Não deu nada, pô Dá uma olhada em quem vai vir morar com nós aí Olha aí, ó Ah, esse gringo aí, né, pô? É o gringo, né? O gringadinho tá milhão, pô Não sei não Ô, Bill Ô, Bill, 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 Bill Viva de verdade Nossa, aquilo ali vai matar eu Aquilo ali vai doer aí Ali cê matou, viu, Zé? Ali cê matou Cê viu, cê viu o nível que a gente anda Cê viu, né, carai? É, cê viu isso Agora dá o papo reto Dá o papo reto Vai ter um descontinho pra nós, pô, tá não? Quanto, quanto? Um descontinho pra nós, carai? Quanto, mano? Porra, mas aí é na prefeitura, aí não sou eu Não, tô falando assim, tô ligado que tem um esquema por fora aí Tem um esquema pra pagar aqui, ôi Então Então, descontinho pra nós, pô Cê acha que a gente não consegue mexer isso aqui, não, nessa favela? Primeiro é 15, a segunda E se eu te dar um papo aqui, então, verídico, então A gente não paga Mas aí nós traz gente pra cá, e aí? Nós traz gente pra morar, isso aí é dinheiro aí E aí? Ué, irmão Você vai fazer a triagem sua aí, tá ligado? E nós vai trazer aqui Ó, vai lá e fala com os caras Eu sou o cara que cê ia trazer aí Como é que cê ia me chamar pra cá? Fala aí, Truta, cê tá suave, irmão? Suave Tá procurando um lugar pra morar, não tá não, Truta? Aí, ó Tô Você curte Minas, irmão? Minas? É Curta, curta, curta Então, chegue aí que eu tenho um lugar certo pra cê, irmão Ih, aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí, vai falar que não foi boa essa E aí, mano Carai, bela Sai dessa aí, bela E aí, vela Sorria que eu estou de... E aí, e aí? Top no topa E o cara foguei? Não, vou fazer No mesmo jeito, mano Vai vir todos aqui Eu vou falar assim, mano Cê curte? Ele fala Eu curto Mano, tem um belo lá na quebrada Exatamente, exatamente Mano, tá ligado? Que aí, ó Olha lá Ficou marquinha lá Ficou marquinha na bochecha Ele até deu beijinho a bochecha dele Demorou, demorou. Olha o cara aí, metendo de louco aí na barrique. Escrachando o pneu. Gastando o pneu pra caralho, doidão. Esquentando o banco pra tu, pô. Então tu gosta de esquentar, então. Você gosta de esquentar? É o Tiringa. É o Tiringa. É o Tiringa. É o Tiringa, gosta de esquentar a banquinha. Tiringa o que, pô? Pode crer, Tiringa. Pode crer, irmão. Pode crer. Vai comprar um casaco aqui? Eu vou, e aí, e aí? É isso aí, gostei. Agacha de novo, agacha de novo, agacha de novo. Agacha de novo. Cadê Tiringa? Vai, vai. Vai, vai, na moral. Ih, qual é, caralho? Ele é de doido, pô. Ele é de doido, pô. Ele é de doido. Pode crer, né? Pode crer. Olha, Zé. Ih, é o caralho André. Olha o Belo, olha o Belo, olha o Belo. Olha o Belo, Zé. Ele curte, ele curte, viu? Ele curte. Você viu porque ele perguntou lá se ele podia vingue ele, tá? Ele curte, ele curte. Então tá de boa. Então a gente já tá ligado aqui na canta. Tem um pessoal que a gente conhece e vai convidar ele. É. Na hora que eu falei, você curte mineiro? Não sei não. É, não sei não. Pode crer. Pode crer, Bela. Olha lá, tá vazio, tá vazio, tá vazio. Tá vazio, mano. Tá vazio, mano. O que que eu tô assim? O que que eu tô assim? Essa é Jesus Cristo. O que que eu tô assim? Calma aí, caralho. O que que você quer que eu faça? Deixa eu cruzar o braço aí. Não, calma. O que que você quer que eu faça? Eu vou lá. Você fica daqui fitando. Onde você vai? Aqui, ó. Esse container azul aqui, tá vendo aqui? Esse aqui da direita aqui, ó. Você vai lá. Você vai lá. Você vai agraçar lá. Exatamente. Eu vou lá e depois eu volto aqui. Aí eu faço ligação. A gente pode ver aí o treinamento. Não vai, não vai. Confira. Se vem, o que roda? Não vai, vovô. Se tiver ruim, eu vou te mandar mensagem. Fudeu, ó. Só manda mensagem. Não liga, tá ligado? Se tiver alguém, manda mensagem. Só pra fudeu. Exato, exato. Porra, tem uma moto vindo. Calma, calma. Se esconde, esconde debaixo aí, porra. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo lá embaixo. Tô vendo, tô vendo, ó. Nossa, olha a moto lá, velho. Será que viu nós, cara? O que que essa moto tá fazendo aqui, doido? Já viu, não, viu, não, viu, não, viu. Tá, calma. Então quando ele for, eu vou. Quando ele for, eu vou. Calma. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui. Eu fui. A moto foi, a moto foi. Meu amigo, isso aqui vai dar ruim demais, velho. Acho que eu vou conseguir nem chegar lá, velho. Calma, calma, calma. Eu tenho que ir por aqui pelo cantinho, ó. Pelo cantinho pra não ser visto. Aqui é gênio, aqui é gênio, porra. Eu vou aqui por baixo, tá ligado? Porque aqui por baixo é impossível do cara me ver, porra. Me viu? Me viu? Não, não, me viu, perra. Ccogio. 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 Ô, doutor, sou bandido não, porra. Vim aqui pra ver o dia 2 aí do recrutamento. Entrou aqui, senhor. Nós é um garoto. É um garoto. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tô indo contigo aí. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora lá, pô. Tô aqui contigo, porra. Que isso, doutor, tô aqui contigo, porra. Bora lá, bora lá, bora lá. Cheguei, cheguei, cheguei. Tô esperando ali, ó, ele vindo aí, ó, vambora, vambora, vambora. Vai dar ruim isso aqui, vai dar ruim isso aqui, velho. Aí ele entrou na frente e eu fiquei ali esperando pra não... Jogando em cima de mim arrombado, velho. Então, a gente quer saber se a gente pode ver aí. As pessoas falam que eles atiram, né? A gente ficou com medo. Exatamente. Vou falar só uma coisa pros senhores, viu? Hã? Certo. Tá tendo um teste médico agora e físico ali. Correto. Certo? É pros senhores ficarem no local, vou falar de todos. No local, no local, no local. Olhar, 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 velho. Pode crer. Meu amigo, velho, achei que eu ia ser preso agora se fosse o outro cara, velho. Eu tava encrencado agora, irmão. Ainda bem que aquele trouxa ali não pegou muito no pé. Desgrama, o cara me viu, velho. É praia isso aqui? É praia agora com o seu órgão isso aí? Vem cá, meu nome. Falei, falei, falei. Você fez aquele serviço lá pra mim? Então, quando eu peço ajuda e não me ajudam, eu não ajudo ninguém também não, entendeu? Não sei, tinha alguém, tinha alguém atrás de nós aí. Mascarado. O guerreiro informou, velho. E tal. Achei até que vocês ajudam o povo brasileiro, mas acho que não, né? Ajuda, né? TNG, ajudou pra caramba pra nós aí. Tá até... Por que você não falou pro general que você falou que ia mandar o Paraguai invadir aqui, seu truxa? Você tem gravado isso aí? Quem falou isso aí? Você tem gravado isso aí? Você ouviu ele falando aqui? Você tem gravado isso aí? Ah, é mentira. Então você tá inventando. Então você tá inventando. Como é que você fala isso? Tá inventando, porque eu nunca falei isso na minha vida. Meu mano, nunca falou isso. Que cara feio, velho. Que nunca se esqueça da nossa oração. Tá me encarando por quê, doidão? Tá doidão? O grêmio. O grêmio. O que é? O que é? O que é? O que é? Mas... Não, só tô falando. Você tá me encarando aí, pô. Tô te olhando, filho. Sim. Defendendo essa Brasília e a Amazônia. Ali. Ali que a gente tem que tá, pô. Tá no lugar errado, cara. Os caras tem cabelo RGB aqui, velho. Então, eu falei isso ontem, velho. Falei isso ontem. Os cabeletes... Olha lá, velho. Muda de cor, velho. Valeu, cabelete. O que é que eu falo aí? Ô, tio, 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 tio. Tio, eu posso indicar uma pessoa pra cantar a música pra todo mundo? Indica, indica, vai. Aí se eu indicar, tem que cantar, não tem? Positivo. Tem que cantar, tem que cantar. Se não souber, tem que inventar. Se não souber, tem que inventar. Vamos lá, hein. Vamos lá, hein. Canta a música, vai lá. Eu tenho certeza que você sabe uma música boa. Vai, cabelinho azul. Você sabe que eu falo com você, vai. Opa, senhor. Ué, do nada? Ih, tá vendo aí? Tá atorando, tá atorando, ó. Eu sou o senhor. Ô, senhor ainda. Eu sou o senhor, né? Foi mal, costume. Foi mal, tá com moral. Eu sou o TFM, Tatyzaki. Ei, Tatyzaki, você sabe? Então, canta uma música qualquer pra nós aí. Vai, vai, vai. Eu quero te cantando aí pra ele. Eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vai, vai, vai. Puxa, puxa. Eu não sei, senhor. Qualquer uma, inventa. Vai. Tá demorando, recruta. Vai cair pra pagar 30, hein, recruta. Você sabe, Guerreira, cantar? Eu gosto de todo mundo. Então, você vai cantar 3 seguidas, vai. Puxa. Gritando, viu? Ué, você não quer ser oferecida, né? Oferecida? Não. Vai cantar 3 seguidas, vai, vai. Oferecida e paga em dobro, né? Paga em tribo, vai. Vai. Guiado por Deus, ninguém me segura. Guiado por Deus, ninguém me segura. Ô, bombeiro. Ô, puxão. Tu é esquisito, hein, doidão. Tu é esquisito, hein. Rapaz, eu acho que é o dentro. Eu e você aqui. O que você acha que os soldados iriam falar? Quem é o mais esquisito? Se tirar foto eu e você, vamos ver quem vai falar que é mais bonito? Vamos ver quem eles vão falar que é mais bonito? Pode tirar, senhor. Pode, pode? Menos mal, menos mal. Não, é que ele falou que é o garanhão aqui. Então vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá ligado? Os dois feis do caralho. Não tá ajudando não. Olha aí, ó, viu? Os dois é mais feio que bater em criança, tá? Mas vai ter criança no dia da criança. Ele tá empatado ainda, tá? Vem ferrando, é sério esse? Esses caras não cala a boca também, pô? Isso aqui é... Vai, conscrito, paga 10 pra nós. Vai, conscrito, paga 10. Zero. Isso aqui é, conscrito. Tá pagando 10 pra 10, espirralho, rapaz. Que porra é essa? Levanta daí. Olha o conscrito. Nossa senhora, o que é isso? Meu Deus, velho. Isso aqui é exército de tiro ou é de cantaria, pô? Os caras não ficam cantando, pô? Tá reclamando? Tá reclamando? Não dá pra ver ninguém. Parece que é ópera esse lugar. Ah, pô, só vejo cantar do lado de cá, do lado de lá. A gente queria ver o fuzil cantando, entendeu? Ah, eu queria ver também o fuzil cantando, viu, Guedes? E aí aquelas fotos lá, vai tirar mais não? Aquelas fotos tem que continuar lá, hein? Por quê? Não, é porque a foto é óxia. Por que você tem idade pra isso, menino? Você tem quantos anos, filho? 29. Olha, então já pode servir. Você tá pensando que você tem 20 anos de idade. É o quê? Ah, eu te dou uns 15, 16 anos. Não, não, eu sei. Já tenho bastante idade já pra tudo, já, tia, tudo pra tudo, já. Ah, não, idade é um número relativo, você tá certo. Mas quantos anos você tem? Ó, de idade 16, mentalidade de 25. É, é outro nível, tá ligado? Ah, tô vendo, tô vendo. Já é desenvolvido há muito tempo, entendeu? Exato, exato. Eu não vi, né, realmente. Os caras parou o carro do lado. Tocou meu coração de tiro lá, irmão. Ela tá no hospital gravemente lá. Aonde isso? Tá lá no hospital ferido, irmão. O velho ligou pra mim e falou que a casa dele tá rodeada de polícia. E tu vai acreditar nisso? Então. Cadê a foto? Ela não tá atendendo o telefone, não. A gente vai sair daqui de dentro e já tá esperando nós de fora. Não, 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 a gente sai por trás aí. Quem sabe? Vai dar ruim, irmão. Vamos investigar isso aí lá na casa do velho, não tá longe, não. Casa de velho, esse velho é trouxa, caralho. Acreditar em velho, pô. A gente vai de longe, pô. A gente não precisa chegar lá perto, não. Tá, tá. Vamos dar nosso pulo então. Vambora, vambora, vambora. Vamos lá. Vamos ver o áudio aqui, vamos ver, vamos ver. Escuta aí, escuta aí. Narra pra mim aí. Olha, Daniel. Se quer vocês queiram acreditar nisso ou não, mas eu, me importo muito com vocês. Já fiz maluquices esses últimos dias, só vocês vocês dois, tá? Sei que provavelmente você não quer me ver agora. Mas, quando você estiver pronto e quiser conversar, você sabe como me chamar. Eu tô pedalando aqui num lugar que você nem entende aí. Tô mesmo, pô. Eu tô entendendo a nossa coisão. Você sabe como me chamar. Você sabe como me chamar. Vai ficar aí. Ai, toda dramática. Toda dramática, toda dramática. Você já fez cinco dias já de namorado? Caramba, sua namorada matou o rato, velho. Tá suado. É, deixa aí. Merda. Isso aí vai ficar... Sua mina matou o rato, velho. Vai dar um jeito nisso aí, filho. O rato vai voltar. O rato vai voltar com o homem, irmão. Volta de outra vida, mas vai voltar de algum jeito. Se não voltar... Pode crer. Liberdade, PJL, ratão. Exatamente. Se não voltar, alguém vai junto. O que você tá fazendo, seu trouxa? Meu Deus, velho. Olha isso. Eu tô passando mal, irmão. Boa senhora. Não consigo sair daqui, velho. Vai sair, pô. Não sei como, mas eu saí daí. Quero ver tu sair, vai. Sai daí. Sai daí. Sai daí. Aí, cara. Calma, calma. Merda. Eu tinha mandado um áudio pra ruiva aqui. Agora eu vou botar pra vocês ouvirem. Calma, que se dane. Assim que você tiver vontade de falar a verdade, aí você me manda um áudio ou me liga. Mandou lá. Aí a gente conversa. Mas se for aí pra você ficar enchendo abobrinha, como sempre, não vai adiantar em nada, entendeu? Porque... Se você metiu já é a primeira, pode metir de novo. Então, quando você tiver aí disposto a contar a verdade, a gente troca um papo aí. Nesses últimos dias aí, eu vi que sua expressão que eu mais gostei, que era a sua risada, meio que sumiu. Então, não sei o que tá acontecendo, mas você ficou meio fria nesses últimos dias aí. Então, esperar o seu retorno aí, se você quiser contar a verdade. Calma, calma, calma. Agora, daqui a pouco, vocês vão ver a resposta. Calma. Porque a gente tá olhando ali, ó. A gente tá olhando a casa ali. Se tu mandar a foto que tem cara ali, sabe onde a gente tá, né? Não, não. Não tem nada, né? Tô fazendo isso, não. Ah, tá. Ah, velho. Achou alguma coisa? Tem uma moto lá, irmão. Tô ficando. Ah, quer a tru da tru mesmo? O quê? Eu quero é que esse véio se exploda. Enquanto o rato não voltar, que se dane. Eu vou pegar minha bike e vou meter o pé. Vambora, vambora. Deixa esse trouxa aí, pô. Vambora, vambora. Deixa lá, deixa lá. Vão infiltrar na favela e ficar quietinho. Para que a gente vê outra vida. Bora lá, bora lá, bora. Pega que chegou outro áudio aqui. Tá. Tá certo. Irmão, a gente tem que subir. E se esconder num lugar alto, tá? Pra gente possa enxergar. Vambora, você entenda por que eu tô assim. Mas agora eu não consigo. Tentaram assassinar minha amiga e... Isso aí, eu tenho que resolver primeiro, tá? Só... Não se meta no meu Deus. Tentaram assassinar ela na cara dele. Eu não sei quem são esses caras. E a gente tá tentando resolver isso aí. Pô, da merda. Se cuida. Enquanto isso, eu... Eu depois retorno. A gente vai ter essa conversa, sim. Ah, falou aqui que... Porque minha amiga acabou de tentar... Vai tentar matar ela, que não sei o quê. Agora eu te pergunto uma coisa. Ela tava sozinha ou tava junto com eles? Então, tava junto, lógico. E essa bala foi pra ela mesmo? Meu irmão, você tá certo. Essa bala não foi pra ela. Tá bom, tá bom. Tomou de moradora, carai. Ela foi pro velho. É, carai. Certeza, porra. Será que foi o rato? Será que foi o rato? Não. Será que foi o rato, irmão? Será que foi o rato? Mas aí acertou a líder dele. Agora ele tá... É, ele fez merda, né? Ah, ele fez merda. Caralho, a gente pegou o cara ali, ali, o cara ali. O cara tá mascarado, doidão. O cara tá mascarado ali. Vai dar ruim pra ele, hein? Nossa, chegou o motoca. Chegou o motoca e os caralho, doidão. Me viu? Me viu? Me viu? Não, não. Pode ver, mas ninguém. Me viu, não, me viu, não, me viu, não, me viu, não, me viu. Ah, me viu! Ei, moleque, você vai tomar bala, porra. Bala do que, carai? Bala do que? A gente tá indo na nossa casa, carai. A gente tá indo na casa, tio. Calma, calma. Tu aqui de novo, velho? É, eu mesmo. Tá andando de bike, tomou castigo, trouxa? Ah, sim. Ih, por que que tá andando de bikezinha aí? Patrulha? Positiva. Olha a roupinha dele, velho. Que parada é essa, doido? Tava dando patrulha só aqui na praça? O cara, sim, negativo. Tô pela cidade inteira. Meu Deus. O que que você fez de errado? Ah, isso aí é... Não posso informar, não. Não pode, não, né? Será que ele sabe da AK que você tinha lá? Ah, que AK? Ah, que AK, né? Que AK, né? Pode crer, pode crer. Ah, aí, ó. Chegou outro brincando aí, ó. Caralho, tio, bota sua bike aí, ó. Caralho. É seu parceiro, ele? Mentira. Caralho. Ih, alá, confeitou essa bike aí, rovinha. Ah, mas a bike tá de boa, cara. Ah, bike rovinha aí, alá. Bora, bora, tio, bora. Vai, vai trabalhar, vamos trabalhar, vagabundo. Tem que trabalhar, tio. Ah, vai trabalhar, ó. Vai trabalhar, vagabundo. Bora, 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 bora. Ah, caralho, velho. Ô, deixa eu perguntar pra vocês um negócio aqui, rapidinho. Vocês já tiraram carteira de motorista? Sim. É, quantas questões lá, velho, pra eu poder estudar? O que você vai fazer? Nesses anos vai fazer. Ah, quando eu fizer 18, né, caralho? E já quer essa nossa resposta. São quantos? São daqui pra lá ainda, filha. Nove questões? Então demorou, então demorou. Já vou estudar já, tá ligado? Que eu já quero já ficar do naipa, irmão. É, nós. Guys, eu tô com a ideia aí, eu tivemos essa ideia. Mas eu vou botar em prática já, tá ligado? Eu vou bolar um... Tipo assim, um resultado falso daquele negócio de tirar a carteira de motorista, tá ligado? Eu vou ficar lá na frente do negócio e vou começar a vender, velho. Como se fosse de verdade. Vou ganhar um dinheiro, mas eu vou ficar marcado, velho. Alguém vai querer me pegar, velho. Calma, calma. Aí, aí. Terminei de fazer um negócio aqui, ó. Se liga, se liga isso aqui. Se liga. Eu vou vender os resultados da prova. Só que tá tudo errado, tá ligado? Eu marquei qualquer coisa. Olha isso aqui, cara. Falou que tem nove questões. Eu botei as nove, tá ligado, velho? Eu vou vender, eu vou vender por 5 mil. Vai, 5 mil, tá ligado? Tá valendo. Que se paga 10, mano. E se errar, eles têm que fazer tudo de novo? Quem que a gente ia fazer? Eu já tenho um palhaço parado ali, ó. Tem um palhaço ali já. Calma, calma. Vamos chegar nele. Tá paradão aqui. E aí, irmão. Tranquilo? Opa, fala tu. Deixa eu dar um papo. Tu tem carteira já de motorista? Não, velho. Pior que não, ó. Então, chega aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chega esse dia. Chega aqui que tu vai querer esse papo top aqui. Chega aí. Mano, isso aqui deve ser enviado dos céus, mano. Como isso? O cara não tem, velho. O primeiro. Nossa, eu vou dar o papo aqui, ó. Eu sou conhecido aqui na quebrada aqui nas ruas de vender resultado, tá ligado? Tu vai lá, já tem a colinha, tá ligado? Só papo. Já passa direto, tá ligado? Tá ligado. Passa a colinha pelo WhatsApp aqui já, mano. Cinco, 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 cê tem tudo já, tá ligado? Tipo assim, se você errar uma coisinha, tu vai ter que pagar tudo de novo pra poder fazer de novo, tá ligado? É assim que é o sistema. Coisa porra. Vai, me passei. Demorou, demorou. Já que eu sou novo, né? Exatamente, fala o seu número aí, que aí eu já vou te passar a colinha, tá ligado? Qual é o passaporte aí? Três, três. Mec. Tá mec, caralho. Tá mec, seu trouxa. Aê, irmão. Vou te passar aqui a parada já. Dá uma colada aí já, cadê? Olha aí, olha aí. Confere, confere, confere. Tá ligado aí já, né? Só pra coisar isso aí. Se conhecer alguém, cê tem aí já, já te deu um toque, cê me dá um toque também, tá ligado? Beleza, beleza. É nóis, caralho. Tá ligado? Ah, pegamos um trouxa, daí dois, tem que aproveitar e pegar mais. Calma, tem um palhaço vindo lá, lá, lá. Tem mais um trouxa chegando. Calma, calma, meu Deus, por que eu tô fazendo isso, né? Você tem que... Ah, seu carro não tá na garagem? Não, não. É porque tu não tem carteira, caralho. Chega aqui, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Ah, meu Deus. Então, só te dar o papo aqui, ó. Vai te dar uma facilitada do caralho, tá ligado? Pera aí, cê espera só um minutinho aqui que eu vou ali rapidinho. Só buscar minha irmã no portão, que ela chegou da escola e já volto. Demorou, então demorou. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha só esse cara mandando de doido, velho. Que parada é essa? Minha irmã chegou, velho. O cara meteu fora de RP do nada aqui, doido. Calma aí, calma aí. Aí, eu não deixo o celular não. Vamos ali no banco, ali. Caralho, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sobe aí, sobe aí na bike aí. Sobe aí, caralho. Sobe aí, pô. Sobe, caralho. Entrega a domicílio, caralho. Trouxa, a gente carrega assim. É trouxa, é trouxa. Aí, se você vai mandar a cola aí, eu vou lá e vou tirar. É, é, exatamente. Fala baixo, porra. Fala baixo, que aqui tem polícia, doidão. Do lado dos canos. Rapaz, cê é doidão, cê é ligeiro, hein? Não, mas é sinistro, doidão. Tem que fazer disso pra ganhar grana, né, fi? Encontrar uns trouxos igual você, assim, ó. Aí tem que dar agora, tirar... Chega aqui, chega aqui. Aí não é você aí, de dono da empresa aí. Trouxa do caralho, gente. Eu não tô acertando, tô doidão, cara. Tá achando que vai dar certo. Mas esse esquema aí, mano, pô, mas se tu for vender assim, dá uma porcentagem pra nós, tá ligado, fi? É, caralho. É, caralho. Já tem meu... O que é isso, doidão? Caralho, de trouxa cai da bike ainda. Caiu aí, caralho. Rapaz, escorregou o pé aqui, hein? Calma aí, doidão. O pé escorregou aqui, meu irmão. Eu não vou aguentar, velho. Eu vou fazer muito cara trouxa aqui, meu. Eu vou morrer, eu acho, velho. E você tá trampando no quê? Só nessas vendas aí? Só nessas vendas, fi, ó. O pessoal tá pagando, tá ligado, fi? E o pessoal tá gostando também, né? Quem não vai gostar, né, não? Claro. Vai lá, vai lá, vai lá. Foi, foi, foi. Qual que é seu nome aí pra mim colocar aqui? Pode me chamar de... Aí, ó, tá nas minhas costas aí, caralho. Que senhor, caralho? Que senhor, caralho? Tá dando de doido, porra. Assim, o senhor tá no céu, porra. Aí, caralho. Aí, caralho. É, tiozão, o esquema é sinistro, né? Fala que o esquema não é bom, ó. Lógico que agora eu só vou lá na... Agora eu só vou no bagulho lá pra poder tirar a habilitação. Exatamente, porra, rapidão. É nóis, seu trouxa. Meu Deus, o que que eu tô fazendo, cara? Ai, caralho, vai matar a cidade atrás de mim, velho. Meu Deus, velho. Funciona assim, ó. Eu tenho as respostas já tudo, tá ligado? Eu te vendo aqui o gabarito e tu paga pelo gabarito. Chegar lá, você só tem que marcar as coisas certinho, botar o gabarito, porra. Passa aí pra conta 3, aí. Vim, passa o seu número. Quando te passar, já cola. Dá o papo, dá o papo. O cara tá igual um investigador aqui, caralho. A gente tá conversando aqui um assunto sério, pô. Calma aí. Meu Deus do céu, chegou a polícia, velho. Chegou. Alguém me denunciou já, doidão. Calma, calma, calma. Fala aí, fala aí, doutor. Algum problema? Negativo. Pode crer, pode crer. Tá new, tá new, tá new. Tá new, tá new. Aquele cara ali tá cercando, não tô entendendo nada, doidão. Chapeuzinho aí, porra. Chegou um monte de polícia. Tinha que eu ia poder morrer, eu dar agora, velho. Trabalhar é sempre importante. Bom trabalho, polícia. Deixa eu sair daqui, doidão. Deixa eu sair daqui, velho. É três trouxas, três trouxas. Mano, já ganhei 15 pau, já. Eu fiz 15 mil, velho. Isso vai dar ruim demais, velho. Que que é, irmão? Tu nunca me dá uma grana, hein, não? Caralho, tu chega na página, vai chegar pedindo, doidão. Tô enchendo, você tem ideia, eu tô enchendo minha garrafinha aqui de água, tá ligado, velho? Eu comprei uma loja lá perto do Paraguai, só que essa merda vai... Você comprou uma loja? Comprei. Aonde? Qual o local que é a sua loja? É a lojinha do Cebolinha, do GPS. Porra, mas com esse nome aí, você tá de sacanagem, né, porra? Que? Lojinha do Cebolinha, caralho. Tem que botar a lojinha do sinistro, tá ligado? Lojinha da... Lojinha do vende-tudo, alguma coisa, porra. Porra, onde que eu vou achar essa lojinha, moleque? Nem aqui aparece, doido. Deixa eu te falar que eu tenho um produto que se você vender lá, você vai ter muito cliente. Você topa ou não topa essa coisa? Ué, arrombado, meteu o louco na minha bike ali, velho. E aí, doidão? Você tá doidão? Caralho, minha bike, fi. Eu? Ah, foi tudo, pô. Ah, bateu, chega de carro, pô. Não foi tu, seu trouxa. Você meteu o louco na minha bike, hein, velho. Calma, Dudagrama. Não foi eu não, porra. Ah, caralho, foi eu não. Vi você dando uma porrada aí, caralho. Tá maluco, Dudagrama. Nunca falei isso com tudo. Ele atrapalou sua bicicleta, não deixava. Faz o certo, faz o certo. Legal, tá lá, faz o certo. Pra mãe, pra mim, ela tá... Deixa eu levar, né, deixa eu levar. Tem que fazer o certo, caralho. Moleque, eu vou vender pra esse trouxa, pra ele revender a coisa dele. Deixa eu falar com ele aqui, irmão. Não, ele é meu... Ele é seu o quê? É seu funcionário? É seu funcionário. É porque eu não tenho nem 10. Ah, mas o cara aqui tem dinheiro, pô. Ele pode ajudar a gerente, pô. Só um minuto, só um minuto, só um minuto. Já volto. Só tem um cara morto aqui. Um cara morto? Eita, porra. Tem um cara morto ali mesmo, doidão. Tem um cara morto aqui. Ih, agora tem dois. Agora tem dois. Eita, caralho. Pescava ali com o cara, doidão. Que isso, velho. Fica comigo. Tô pra ele, beleza? Exatamente, compra aí. Cadê? Passa o seu número aí. E me passa... É 781. Aí, chegou, irmão. Seu trouxa do caralho. Vambora, 20 mil fácil, 20 mil fácil. Vambora. Oh, caralho, que isso, doidão? Pô, que cara arrombado, velho. Passou na tua frente. É louco, caralho. Ele tava passando suave na banca dele. Usa a calçada, cabeça de ovo. Ou cabeça de gramado. Fala aí, ô porco, você. Você, então, parece que tá com um físico bom. Você é jogador? Jogador? Eu sou praticamente a bola, porra. Esse daí é o melhor, porra. Esse daí, camisa 10. Do Flamengo, cara. Sou camisa 9, sou tacante, sou fazer gol. Cadê? É o 9, né? É o 9, atacante. Por quê? Por quê? Pergunta. Estou criando um clube de futebol. Aí sim, qual? Qual, qual, qual clube? Estou em andamento. São dois nomes ainda e estou levando até os papéis. Tem, amor, eu queria. Você tem interesse em futebol? Eu tenho, oxe, eu quero jogar bola, cara. Você tem telefone? Tem telefone, adota aí, anota aí. É o cliente, né, Toninho? Aí, caralho. Ei, alguém dá uma carona até a praça ali? Eu dou. Só esperei que eu for sempre te ajudar e caiu. O que ele dá, velho? O que ele dá, velho, cara? O que ele dá, velho? Tonhão, Tonhão, Tonhão da 9. Coloca a graminha aí, não parece? Uma graminha no cabelinho dele, velho, ó. Aqui embaixo também, doidão. E deixa eu ver, então. E aí, você sabe que todo jogador tem seu empresário, né? Sei, sei. E aí? Vai querer me empresariar? Mano. É caro, hein, isso? O jogador, caro. Eu tô ligado, pô. Você tem meu número aí. Você faz lá seu orçamento, depois você me manda. Tranquilo? Beleza, beleza. Demorou e tal, anota. Tá ligado como nós andam, né? Demorou. Tô vendo. Carro lixo, você aí. 60 mil. 60 mil, caralho, doidão. Tá de doido, não? Carro lixo, velho. Meu amigo. Um cara que comprou de mim tá me ligando. Se liga, se liga. Fala aí, irmão. Suave? Dá o papo, dá o papo. Lembrar de mim, pai? Tô lembrado, dá o papo. Ei, sabe aquela proposta que eu te dei lá? Deu bagulho, seu empresário? Ah, dá o papo. Consegue? Quer se encontrar comigo em algum lugar pra não existir o seu ver? Eu tô aqui na Grove. Chega aí, aqui, aqui no... No portão dos caras aqui. Chega aí. Aqui no portão aqui. Tô aqui no portãozão deles aqui. Olha os caras chegando, os moleques chegando lá. Vamos ver a proposta desses trouxas aí. Sou jogador caro, tá ligado? Tem que vir uma proposta boa pra ser meu empresário, ó. Vou meter o louco, falar que é o que manda essa quebrada aqui. Se liga, se liga. Pô, vem aí, pô. Fica com medo não, caralho. Nós que manda aqui. É nós que manda, cara. Chega aí. Nós que manda. Eu tô olhando aqui. Se tiver alguém, eu tô ferrado. Dá o papo, dá o papo. Então. Mano, como é que vai seu esquema? O maluco lá te ofereceu a proposta de jogador. Correto. Eu te ofereci a proposta aí de ser seu empresário, pai. Correto. E qual o valor? Qual o valor? 50 mil, mano. Precisa ser nem 100. 50 mil? Aí. 50 mil? 50 mil só. Ué, não entendi esse só. O que que é? Não entendi. Você quer que eu pague? Você falou. Pera aí. Só deixa o chamado. Ele tá querendo que eu pague 50 mil aí pra ele ser meu empresário? Como é? Eu não entendi essa não, velho. Como é? Eita, caralho. Que porradão, doidão. O caralho tá maluco, rapaz. Pela da puta. Tu é você? Tomou um porradão, velho. Esse mano tá maluco. Eu vou matar ele. Por que que o cara te dá essa porrada aí, Fih? Vou dar uma grama. Ah? Vou matar esse cara. Caralho, você tá aí aqui, né? Desce aí, então. Pela da puta. Ele tá querendo que eu pague a ele pra ele ser meu empresário. Que parada é essa? Poxa, é de dupla. Que carada é isso, mano? Tu não vai cair nessa não, né? Tu não vai cair nessa não. Você tá louco? Eu tô achando que o cara ia vir aqui me dar um dinheiro pra ser meu empresário e quer que eu dê dinheiro a ele. Ué, esse cara aí, mano. Pediu uma carona a ele, tá ligado? Da grama. Hã? Hã? Poxa, mas você deu... Ele te deu uma porrada e te mandou embora, filho. Eu vou chamar quem é que é. Você tá indo pra onde? Poxa, tô indo pra favela, velho. Então vambora, de bike, caralho. Vambora, vambora. Vambora de bike, então. Porra, caralho. O cara te deu uma porradão, doidão. Que caralho, mano. Caralho, tem que pegar esses caras e passar, doidão. Não, não dá não. Não, tio. Esse cara aí... O otário ainda me deu o número dele. Eu vou matar ele, dá grama. Sério, mano. Não, não. Faz isso não, pô. Negócio de matar dá ruim, velho. Sabe o que a gente tem que fazer? Hã? Dá pra... Eu sei aonde que ele tem uma loja, tá ligado? Ele tem loja. Ele me falou. A gente vai lá de carro e não pincha lá a loja dele. Vambora? Dá grama, calma. Hã? Vou te contar todo o... Ih, mano. Tem outro... Eu recebi que tu é moral. Vou te contar o plano. Hã? Então... Não sei se tu já ouviu falar de uns caras mercenários, tá ligado? Mercenário? É, mano. Eles se intitulam assim, tá ligado? O que que tem eles? Então, eles chegaram lá na favela, tá ligado? Hã? Disseram, 100 mil pra matar o dono da loja Camaleão. Pra matar não, pra sequestrar e dar pra eles. Camaleão? É. De onde que é essa loja? De onde que é essa loja? Tá ligado? Ah, do Vanila. Pode crer, pode crer. Aí, esse cara é funcionário dele, tá ligado? Aí eu tô infiltrado, mano. Ah, esse cara é funcionário dele. É, mano. Caralho, tu tá... Tu tá igual um ninja, né, filho? Não pegando a zinha e punei, caralho. Eu também sou bom nessa parada, filho. Vai nessa. Já peguei o número desse cara. Pega, exatamente. Também tem o número dele. Te deu um tapa na sua cara, velho. Te chamou de vagabunda. Aí eu vou fazer ele de puta. Vai, filho. Caraca, deu um tapa na sua cara, velho. Tirou do carro, filho. Caraca, sorte dele que eu tô infiltrado e não posso mostrar quem eu sou. Pode crer, tem que levar na disciplina, na umidade de disciplina. Mas vem cá, você tem carro? Eu tenho. Putz, minha poste tá lá no Vanila. Porra, mas tu é trouxão aí, velho, porra. Só acabei de lembrar, mano. Calma, calma. Vou lá, vou lá. O que é? O que é que você falou, Dodão? O que é a cabeça de vela? O que é que você falou o quê? O que é que é? É treta, é treta, é treta. É, rapaz, você fala direito com o malandro, entendeu? Você não tá querendo um céu? Você não tá querendo um céu? Você não tá querendo um céu, irmão? Olha pra cima, é de graça a parada, porra. Olha pro céu que é de graça, caralho. Tá aqui, tô aqui, Naldi. O último cara que meteu o louco, o último cara que meteu o louco não tá respirando, caralho. Não tem educação, é mesmo? Cuidado aí, doidão. É, não manda, mano. Não se envolve com quem é envolvido ou não, tio. É, em movimento. E se o envolvido foi movido no movimento, caralho? Aí você se envolve no envolvimento dos dois envolvidos, tio. Exatamente, caralho. É, o passo aí, irmão. O vídeo deve ser no máximo. O cabelo de grama, falou. Abaixa um pouco aí pra você ver o que acontece. Abaixa um pouco aí. Abaixa você. Abaixa aí, caralho, pra você ver o que acontece. Você conhece o vídeo? Agacha aí, caralho. Eu não. Ah, então... Faz tempo, faz tempo. Não quer, caralho? Tem que ser na mesma altura, tá ligado? Pra resolver o sistema. É o seu tatu de chiclete aí. Ah, então vem aqui, porra. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Tira aqui, ó. Ih, tá pegando aqui. Pega aqui, ó. É o X1, vai trocar ação. Vem com esse dedinho aqui. É o que é o segurança? O que você tá falando aí, caralho? É o 1 contra 1. Ninguém entra, não. Ninguém entra, não. É o 1 contra 1. Ninguém vai entrar, não, irmão. Eu tô ruim. Alguém me ajuda, cara. Esse... E agora ele tava lá no hospital caído. Eu peguei ele por trás, que ele nem viu, velho. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Caralho, cara. Aí ele tá ligado. Ele tá ligado. É pergonado, tio. É pergonado, cara. É pergonado. É pergonado, cara. É uma pressão, filho. É nada. É toda a coberdade aí, gente. Ele nem lembra, mas eu que desmaiei ele, tio. Capou contigo, filhão. Capou contigo, filhão. Dá não. Dá não. Dá não. Dá não. Não adianta. Não adianta. Passou vergonha. Passou vergonha. Passou vergonha. Presta o céu aí pra me pagar a multa. Olha pra cima, caralho. Olha aí, meu irmão. O céu é grande, caralho. Você paga a multa com dinheiro, porra. Não é pro céu, não, caralho. Ih, mas deixar o cara gritar com você assim, porra. Vai deixar o cara gritar com você assim, ó. Ih, gritando aí. Ih, não, eu nem sabia disso aí. Ih, o cara gritando aí com você. Aí, aí. Não, né. Vai deixar, caralho. Não dá pra pedir nada, não. Aí tem que ficar suave aqui dentro ali na rua. Tem que conhecer, irmão. Ah, é isso aí. Na rua cobra, tá ligado? Na rua cobra, mano. Quando você mexer na rua, você pode me cobrar, irmão. Tá tranquilo. Pode cobrar que isso aí. Tá aqui, então. Cobra que isso aí é palhaça. Cobra que é palhaça. Cobra que é palhaça. Não, não, afasta, afasta, afasta. Quero ver, eu quero ver. Ih, o que é esse? Ih, caralho. Ih, que papo é esse, velho? Ah, esse aí vai dar. Não, 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 tá grande. Sério, irmão. Ah, caralho. Ah, caralho.